O Governo do Estado realiza em agosto a fase de votação dos projetos para o orçamento participativo Inovação da Lei Orçamentária para 2024 O secretário de Planejamento, Austin Bonfim, destaca a importância da população na primeira experiência do orçamento participativo Agora se trata, a partir do dia 1º de agosto, da votação propriamente dita, da mobilização das associações Em torno da votação das propostas que foram validadas no processo do OPA e estão sendo divulgadas hoje Nós tivemos 172 entidades com toda a documentação ok Vão ser, na realidade, 358 propostas divididas entre as cidades de Teresina e de Parnaíba E aí, a partir do dia 1º, como o Governo do Estado havia anunciado, o Governador Rafael Fonteles havia anunciado Uma estrutura de apoio às comunidades, às associações, para que elas possam ter acesso à internet, mobilizar a sua população E, inclusive, a gente fez uma parceria com a Universidade Estadual do Piauí Alguns alunos vão trabalhar juntamente com a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Relações Sociais do Governo do Estado Para poder ajudar aquelas pessoas que tenham, eventualmente, uma maior dificuldade na hora do voto E o voto pode ser através do aplicativo, do Colab, pode ser através de um link que a gente vai disponibilizar de WhatsApp E também a partir do site da CEPLAN Obras indicadas e votadas terão a garantia da execução? Esse é o principal compromisso do Governador Rafael Fonteles Colocar todas essas obras na proposta de lei do orçamento Que vai para a Assembleia Legislativa agora no 2º semestre E garantir que todas elas sejam executadas durante o ano fiscal de 2014